Fala galeria show, estamos aqui para apresentar mais um vídeo do nosso canal Estamos aqui para mostrar um pouco da nossa rotina, do nosso dia a dia Eu, juntamente com toda a equipe que a falou que agora pode se dizer formada Está faltando só o xingredinho motorista Mas eles estão trabalhando, mas já já vai ter equipe toda formada Podemos se dizer, é equipe quase toda formada Temos a Zico Feitosa, o Laninho Tratador, o Sanidé, o Marcos Cúbio que agora é o nosso assessor Ele veio de São Paulo diretamente para ajudar a nós aí E agora tem o peso mais alto que é o Seu Nelson Capalucro Seu Nelson chegou agora Já precisa aí Seu Nelson O Seu Nelson tem muita intimidade, é mais devagarzinho ele vai saltando Ele chegou agora, nós vamos estar falando um pouco sobre esse final de semana Esse final de semana nós foi para a vaquejada de São Médio, graças a Deus O Henrique Feitosa foi descabaçado lá, né? Batiu uma série na categoria aspirada do Copra Malu Quero poder descabar o saindo, o Coprinha descabaçou ele Graças a Deus ele bateu, eu tirei uma vaga lá montada com a presa profissional Então foi no final de semana abençoado Lá na vaquejada do Rei TT Quero até agradecer a dona Dinaba, os meninos Renan, o Renato, pelo apoio a toda a nossa equipe É isso, é isso E de lá a gente se foi para o Recife, né pessoalzinha? De lá partimos uma ao Recife, trabalhar Prazer a galera do Recife que tentou falar com a gente A gente foi lá, conheceu a nossa amiga Adriel Graças a Deus o Tuta Rosal deu todo apoio a gente lá, né Cudim? O suporte do salvo, muito bom Agradecer nosso amigo Tuta Rosal, obrigadão por tudo Ele que organizou o hotel lá com o nome do hotel Guia Marcia É isso mesmo Aí a gente, o Igor, como foi a noite, era segunda-feira Tinha garoto White, o Igor Feitosa foi lá E a hora que ele chegou Seis e meia da manhã Como sempre, responsável, jogado sem sandáia, nas calças pelo chão Bebo, sério Coral da história, fomos dormir, acordamos às onze horas Ele não rogava mais do que um trator de esteira Qual era o coelho? Tá bom, acordamos, vamos embora, tomamos aquele velho banho de atalho O Cudim não banhou, não é isso? Vai sim, tô bem O Cudim hoje tá completando 48 horas É, quaresma Por isso que nós montamos este caminhão Mas é isso, saindo do Recife Fomos pra onde, Guia Feitosa? Serra Talhada Atendemos a toda a galera de Serra Talhada Chegamos lá, uma receptividade fora do normal Graças a Deus, agradecer a toda a receptividade do povo de Serra Talhada Do nosso Pernambuco, nosso muito obrigado Da família Cabalouca Vocês merecem palmas Tchau, Serra Talhada Nesse ano, Serra Talhada, partindo para o prédio certo Chegamos lá no cross-quisto, que é o Maxinho Fernando Arroba Fernandes Souza com dois S no final Graças a Deus, dormindo lá toda vez que a gente chega no Brejo Santo Tanto ele Quando a gente fala no Brejo Santo, a gente fala no nosso deputado O diferente, papai Jovem Martins Saímos de lá, dormimos, agradecendo ao seu Fernando A toda a galera do Brejo, pegamos sentido para Alô, Juazeiro Passamos, Juazeiro Fomos recepcionados lá no prato É verdade, tá esquecido Uma fã de uma tatuagem Foi, a mulher vai de um general no meio da pista Ô, louco Estamos com 3, 40 minutos de tempo Isso, então bora correr, porque é do Juazeiro, do prato Nós partimos direto para o Cariúz, minha terra natal Ah lá no Cariúz, a receptividade da loja exclusiva Do Cariúz, exclusiva, vende os produtos Capalouca A gente chegou lá, aprendeu como todo mundo Almoçamos Quero agradecer a família, que o nosso amigo enfeitosa quer ir lá, né? Vamos dar um abraço, Leão Valeu, Leão Graças a Deus Foi top no Cariúz Vamos para onde? Vamos para o Quixadá Alô, meu Quixadá Na terra da galinha, choca, papai Agradecer o nosso amigo lá da A Na casa do campo, né, enfeitosa E também vende os produtos Isso, lá no Quixadá Você que é do Quixadá e toda a região Procura meu parceiro da casa do campo Que ele tem os produtos da Grifo Capalouca Lá foi sucesso, foi estouro Chegamos na noite, fomos bem recebidos Multidão de gente Sucesso total E foi a hora que chegou o astro da novela Apeno Fala alguma coisa, seu Nelson Se apresente Já tentei tirar o episódio dele, mas não saiu Seu Nelson, você morava aonde? Eu era de Calcaia Mas tu era de Berana aonde? De Quixadá Ele é de Berana, no Quixadá Vamos buscar ele, chegou pra fazer a integração do grupo Saindo de lá, atendendo pra todo mundo Pegamos destino e voltando Puff Quixarabobim Alô, meu Quixarabobim Graças a Deus a gente é um total de sucesso Todo mundo atendemos, foto, fa, prancha Só no vlog Fá, fá Fez o Nelson Foi top, foi top Foi lá A gente pegou o rumo do Iguatum Deixamos o nosso amigo Chigletinho lá Deixamos o nosso amigo MCI, PSI, Produx EF é Chigletinho Ninguém sabe o que ele apontou no passado Mas tá bom, Fica, fala baixo, facção Aí deixamos ele lá e agora pegamos a estrada Juntamos a nossa equipe Pegando a nossa tropa Estamos partindo rumo do Parazão Então galera É isso, você não pode perder Se liga que já já vai ter mais vídeo aí Tudo sobre a vaquejada do Natan Queiroz Tudo sobre o mundo capa louca Aguai Você não pode perder